A polícia da Espanha e a direção-geral de segurança do Marrocos desmantelaram uma célula de radista com seis terroristas e prenderam cinco pessoas no Marrocos e outra em Melila, cidade espanhola encravada no norte da África. Entre os detidos está o líder da organização de 39 anos, nacionalidade espanhola e origem marroquina, que vivia em Melila. Os detidos formavam uma célula terrorista que estava em um perigoso nível de ativação. Segundo a polícia marroquina, eles já tinham planejado atentados de grande envergadura e mantinham reuniões noturnas, onde realizavam treinos físicos e chegaram, inclusive, a simular decapitações. Esse líder realizava trabalhos de captação e doutrinamento, aproveitando seu trabalho como auxiliar educativo em um centro de reeducação de menores, onde tratava jovens em especial situação de vulnerabilidade.